Eita pessoal, chegamos aqui para fazer uma pescariazinha, que era aqui 10 anzocos que lá você deixou ontem atado, né? 10 boias soltas, né? 10 boias soltas, então no total aí nós já achamos 9, nós já vimos Até 9 nas beiradas, né? 10 beiradas, agora ninguém sabe cadê a outra, mas nós estamos pescando aqui para ver se nós encontram, né? Nós encontram, é Vamos tirar logo aquela ali A primeira é só no mato ali, né? Não foi lá na frente Ali foi traído, não foi? Foi, foi pancada ali no mato Não joguei daqui até aquele pó ali Naquele rasinho ali, não botei nenhum Joguei daqui Tem cama? Acho que é bom, tem muito pequenininho, peguei ontem Talvez se tiver a taera aqui, a gente pescadinha só, né? É Um sócio vai ter, vamos descobrir agora com as boias, né? E aí? Vai por, beliscou? Caga ou traíra? Vai ficar bem difícil pegar nessas linhas aqui, porque ela é putinha, né? É Ela não encosta no chão, não Pode ter sido traíra, né? Pode ser traíra Vamos descer, está ficando? Vamos Vai ficar tudo bem, gente, né? Já Vai ficar gostoso demais, já Passar o calor E pior que está abafado mesmo para chover Vai dar a chuva agora, não está não vazando Aí 3 dias de carnaval de chuva Não dá muita poeira na swingueira Não é só agregador Não quer desçar aqui, não foi uma, boy? Não quer desçar aqui, não foi? Tem uma do outro lado É, correu pro outro lado Foi, daqui pra trás A maré vai levando, vai descendo com elas Aqui tem duas, o Wilson não achou as dez Tem uma aqui e outra lá Acho que agora fechou Essa aí não tem como ser maré não, quanto essa aí É traíra Olha Puxada aí, tá vendo? Dentro do mato Não sabe Bota a mão na boca dela aí, se vê Tá? Mas sabe que tem, né? É Tá vivinho Vou de criar lá É Vou de criar no óleo, né? Ela já ferrou Ou já sangrou Já sabe que tem A pequena tem a grana, né? Com certeza É por cima A lagoa dessa não tem uma traíra, né? É Aquela não mordeu não, tá quietinha Será? É que é fundo aí É que é fundo Molhou o revólver já, viu? Já não dispara mais não Eu acho que a traíra é pouca, né? A traíra é pouca A cabelização é o cagado de chupor É A cigarrinha tão A cigarrinha tão animada Como é que eu tô? Ainda nem eu mostro A gente tá Se rasgando, né? A camisa aí não Vem ver? A garota é uma grande É uma grande É uma grande É Não caçamos dois longos No meio da poxa, não foi? É Pensei que ele é uma gigante É Agora eu vou botar uma Na boca Agora eu vou botar uma Pra ter uma ferrada ligeira ali Aí do outro lado, né? Eu tô bem desconfiado dela Ela já mudou do local, não tava ali não, ela Ela tava nessa moita da frente, já correu pra lá Não era? Já saiu do lugar, ela tava nessa moita da frente e já andou lá pro outro lado É pra ele ferrado E essas aí, pra serem emendadas? Tá nada abençoado do quadro Tá? Cago da bexiga mesmo, é? Primeiro as risca, é isso? Primeiro as risca, é pra eles ficarem no bode, né? Cago assim, colocar isso Cago também Cago também Tem muito mais recado, né? Isso aqui é uma arredada do outro de rádio Caralho Pedro, né? E aí, Pedro, tá arredando a arredada Aí já acabou com essa, né? É Pode ser uma malhadeira na beira do mato, né? Eita, puxado, tá boa aí, hum? Puxado dentro do mato, ó Puxado dentro do mato, ó Puxado dentro do mato, ó Soltou-se Tá vendo aí? Mas tem uma arredada ligeira na grandeza E aí, né? Seis 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 só tá um você botou 10 e só a cara que botou o problema eu contei 10 se não tiver 10 porque só tem 9 né só tinha 9 né é só botei errado né eu contei só coloquei só o 9 na água essa ai tem cara lá pra escala boa já porque ela é ferrada porque pegou uma como é que não vai ser não pode ser só uma só não aqui aqui da faixa só tem as boas né traíram da beleza não tem comida pra ela né oi 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 não tava ali não tava nessa da se matar a frente não era acho que tá ferrada mesmo não tava mais no fundo tá no rasgo já em todo canto achou a outra essa foi beliscada não ai coloca tem contato 10 opa tem uma boa ai opa oi afundou vai o negócio é pesado e violenta deixa ela cansar né deixa ela cansar olha olha agora esse cigarrinho o que é a pancara que a bicha deu tá vendo a tua ai soltou o anzol não segurou não e foi bom só sai um pouco escuro só porque ele tá me fechando essa linha é muito curta aí fica muito defesa o anzol também tava se for muito grande ela fica no chão ai mas a velha é boa né e a a força que ela tava na noite ai fiquei só com gostinho depois chegasse vendo ela é pra ir pra meu vida não era gigante ela não vai crescer mais é só botar essa mulher aqui nozinha não era é essa aqui ela já tá ali mas rapaz foi embora a traíra e essa ai olha eita 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 pela pancara que ela tava ali pegou a boa que afundou duas vezes é e a 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